Seja bem-vindo você a mais um Via Capela, por onde passam as melhores histórias do agronegócio. Eu estou aqui com o Zani, do SIG Rações. Zani, obrigado pela presença. Zani, e te lanço a pergunta, qual o balanço o SIG Rações faz de 2018? É positivo. Havia, ainda no ano passado, uma perspectiva de crescimento. No entanto, o ano começou mal, piorou no meado do ano, com certos fatores relacionados à paralisação dos caminhoneiros, custos de ingredientes muito altos, embargos, enfim, a gente ficou bastante preocupado. No entanto, na virada para o segundo semestre, começaram a surgir algumas novas oportunidades, algumas melhorias. E a perspectiva, a expectativa de que nós possamos compensar praticamente as perdas do primeiro semestre, quem sabe, encontrar uma estabilidade nesse ano de 2018. Certo. E com relação a 2019, Zani, quais são as tuas expectativas? Vai ser um ano melhor do que 2018? O que você acha? Aplicando uma certa dose de turismo, a gente percebe que existem fundamentos que podem realmente sustentar essa retomada. Por conta das safras generosas que são previstas, isso leva a um determinado alívio no custo de milho, de soja, que são os ingredientes mais utilizados na alimentação animal e, definitivamente, quando você tem uma liga no custo de produção, o pecuarista se anima e demanda mais a ação. Muito embora é importante deixar registrado que fatores outros de ordem internacional, mesmo dentro de caso, a necessidade de reformas e outras, uma recondução da política econômica, pode acabar modulando positivo ou negativamente essa recuperação. Tá, jóia, Zani. Obrigado aí pela participação. Você acompanhou mais um Via Tapela, por onde passam as melhores histórias do agronegócio.